Eu estou aqui com a Helene Lopes, uma das lideranças da comunidade do Banhado. Vamos aqui conversar com ela sobre os últimos acontecimentos do Banhado, a ação da prefeitura contra os moradores e tudo mais. Escutar um pouco o que a Helene tem a dizer. Helene, tudo bem? Como que você avalia, viu a ação da prefeitura de novamente querer tirar os moradores daqui? Boa tarde, Gui. Boa tarde a todos os ouvintes. Eu vejo assim de forma criminosa, né, Gui? Porque a comunidade já existe há 100 anos. Essas pessoas que estão na área do parque já estão há mais de 80 anos. Essa lei foi em 2012 e foi a lei que invadiu o território e não os moradores. Então, eu acho que é criminoso, né? É desumano, mas a gente está lutando, resistindo e a gente vai permanecer aí na luta pela regularização fundiária e pela permanência desses moradores aqui no bairro. Certo. A prefeitura está fazendo uma manobra para poder remover mais casas do que as casas que estão, digamos assim, na área do parque? Sim, Gui. Eles não estão usando o mapa original, eles estão querendo retirar, né, um recuo de mais de 80 metros, né, para atingir outras casas. Mas, segundo a juíza, né, eles vão ter que provar, a justiça pediu que o prefeito prove e que ele intime cada família, né, uma a uma e que ele prove que essas famílias estão na área do parque, porque ele não vai conseguir provar porque elas não estão. Sim, a área do parque seria mais ou menos... A área do parque é um pouco abaixo do beco, né, ali onde é a casa do Sr. Davi, é um pouco abaixo. É, certo. E quais ações, providências que vocês estão tomando em relação a essa questão? Então, até então, é, a gente não tinha ainda sido notificados, né, mas assim que for notificado, os nossos advogados, né, tem o doutor Dennis, né, o doutor José Luiz, que é da Defensoria Pública, eles são, assim, muito dedicados, né, e muito responsáveis, a gente sabe que eles já estão tomando providências e que vai dar tudo certo. Maravilha! E alguma ação de luta? Fiquei sabendo que vai ter, né, uma organização aqui no final de semana? Então, é a sétima jornada da moradia. Nunca houve antes aqui em São José dos Campos, antes era só em São Paulo, né, aí com a luta do doutor Jairo, né, também, defensor público, ele está na jornada da moradia, né, e falou sobre o banhado, sobre a luta, sobre os moradores e trouxemos, junto com o doutor Jairo, junto com a Defensoria, junto com o Movimento Popular, a sétima jornada da moradia para o banhado e vai ser muito bom, é uma troca de experiência, né, vai ter cidades antirracistas, das duas às cinco horas da tarde e das nove ao meio-dia vai ter atendimento jurídico, né, o AB vai estar aqui, a Defensoria Pública, vai estar com o DEP, vai ter bastante gente aqui apoiando o banhado. E além dessas questões, Helene, né, você publicou um vídeo, na qual o Mesa de Debates também repostou, que é em relação à questão da iluminação do bairro, como que está essa questão da iluminação? A Prefeitura já resolveu esse problema? Ainda não? Esse problema sempre acontece? Conta um pouco mais aí pra gente. Olha, Gui, eles não resolveram, a gente fez pedido no 5-6, né, e o senhor Davi também, ligamos diretamente no consórcio, falando com a Cíntia, ela disse que a Urbana não quer executar o serviço, mas ao mesmo tempo a Urbana recebe serviço da concessionária, né, então, posteriormente, pode-se dizer que a Cíntia que não quer fazer o serviço, né, a mando da Prefeitura, e não a Urbana, como ela está dizendo. Mas a gente já fez o pedido, também fiz a encaminhão pro Ministério Público, né, a gente está aguardando respostas, mas já estamos há oito meses, e só que agora o quadro está bem preocupante, porque já teve acidentes, né, está muito escuro, são mais de 17 lâmpadas queimadas, e ao mesmo tempo, quando a Prefeitura diz, né, e o próprio comandante lá da Polícia Militar disse que a polícia era da comunidade, né, comunitária, então eu não vejo isso porque eles também não estão conseguindo trazer, né, a iluminação pública por banhado, então não está tendo como recorrer, né, a Prefeitura está usando isso contra a gente, porque eu acho assim, a gente também já fez o pedido pra eles, mas até agora nada. Sim, é interessante isso, né, porque a Prefeitura pra trazer polícia aqui é um pulo, né, e pra trazer iluminação é essa burocracia toda. Isso, o Estado, antes dele entrar com a Polícia Militar, ele tem que entrar com os serviços essenciais do bairro, né, mas não, eles não entram e muito pelo contrário, né, a gente está aí no escuro, está tendo vários acidentes, eles mesmos também estão sofrendo no escuro. Então, Helene, além disso, né, houveram um caso aqui bastante lamentável, né, de violência, abuso de violência policial, né, acho que dois dias atrás, né, conta um pouco pra gente o que que rolou. Então, Gui, quando eu cheguei, né, aqui, que os moradores avisaram pra gente, né, chamou todo mundo pra cima, estava todo mundo apavorado, disse que o rapaz tinha levado um tiro na cabeça, né, é um menino de 17 anos, né, morador da comunidade, ele tinha se evadido, né, da Fundação Casa, e outros meninos também tinham sido baleados, só que eu penso dessa forma, a polícia, pra ela ser honesta, pra ela agir de forma, assim, digna, ao meu ponto de vista, eles têm que pegar, apreender e levar preso, que cumpra na justiça, né, mas não foi isso que aconteceu, eles já atiraram pra matar, né, foi a BAEF, eles atiraram pra matar, porque eles atiraram na cabeça, atiraram no peito e atiraram no abdômen. Então, já foi tiro, assim, proposital pra que não houvesse mesmo jeito de eles terem atendimento, né, conseguirem se salvar. Mas é aquilo que eu falo, né, há um Deus acima de todos nós e Deus tem sustentado eles, né, como eu vou dizer, eles estão se reestabelecendo, né, passaram por cirurgia, passa bem, mas a gente tem que pensar assim, o menino tá errado, ele fugiu, fugiu, tá errado. Mas quem é o policial pra matar, tirar a vida? Ele não ganha pra isso, ele não serviu, não estudou pra isso. Ele tem que prender, levar preso e ele cumprir na justiça o que ele deve, né, eu penso dessa forma. Então, só quem pode tirar a vida, ao meu ver, é Deus. É, até porque também aqui no Brasil não tem pena de morte, né? Isso, não tem pena de morte, mas pra eles tem sim. Eles estão aí entrando na comunidade pra isso. Matar preto, pobre e favelado. Sim, infelizmente é essa a realidade. E, Elayne, além dessas questões, tem outros problemas aí no bairro que você queira colocar, questão de esgoto, questão, outros problemas que acontecem aqui? Sim, Gui, vou colocar sim, mas é uma coisa muito importante também, né, que a cidade precisa saber, né, que eu entrei em contato com o ouvidor, o doutor Claudinho, né, entramos em contato com a ouvidoria, porque disseram que eles estavam com câmeras, mas eles não estavam com câmeras. Os familiares viram, né, várias pessoas, são testemunhas que pouquíssimos deles estavam com câmeras. Esses que fizeram essa abordagem, que fizeram esse crime, eles não estavam com as câmeras. Então, e sobre o saneamento básico, é difícil, né, a gente não tem a limpeza do valetão há mais de 20 anos, e isso prejudica, porque o solo fica úmido, né, a gente faz o pedido e eles não fazem. Então, a gente precisa sim, a água está cada vez mais escassa, né, nas torneiras. Então, antes tinha muita água, depois que eles instalaram o registro ali em cima, eles vivem fechando, então tem diminuído bastante. Eles têm feito de tudo, né, a prefeitura para oprimir os moradores a deixar o local. Certo. Então, acho que é isso aí, Helene, né, agradecendo aqui a sua presença, participação, gravando aqui diretamente do banhado, né, e passo a bola para ela novamente fazer as considerações finais. Gui, eu quero agradecer, né, todo o carinho, né, e atenção com a comunidade, sempre presente, e também falar para você, né, eu sei que você não vai poder, né, mas você já vai estar presente com a gente, né, de coração, né, que vai ter a sétima jornada da moradia, e vai ter um representante, né, do Mesa de Debates, e é muito importante para a gente, você estar sempre com a gente. Maravilha, a gente que agradece o carinho, então, um forte abraço aí a todo mundo, não se esqueça de se inscrever no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Pouco, curta, compartilhe, comente essa entrevista, outras entrevistas, né, e também curta a nossa parte do Facebook, podcast Mesa de Debates de Tudo Pouco, siga a gente no Instagram e no TikTok. Então é isso aí, pessoal, um forte abraço e fui!